Faaaaa Movendo a que espira ou sai Pequenki com grau Fala galera tudo beleza? Aqui Ken Falamos da vida do Xerox Traz mais um vídeo no palo pra vocês E hoje eu volto no contorno depois de um tempinho aí sem vídeo Fala galera tudo beleza? Aqui Ken Falamos da vida do Xerox Traz mais um vídeo no palo pra vocês E hoje depois de muito tempo sem gravar porra nenhuma Estamos de volta com esse jogo Maravilhindo e gostoso com vocês E pra provar que eu to de volta Voltando com tudo Esbagaçando Eu vou mudar meu nick É isso mesmo mudar meu nick Porque eu ganhei um item de troca nick E eu vou mudar porque eu quero essa porra Vamo embora vem comigo Vem curtir o maluco Vem em itens Tem uns itens aqui Aqui é um game da pros youtubers É arroba evento né Essa porra e vamo usar o nick Pá Você deseja mudar seu nick? Sim eu quero mudar meu nick E eu vou botar que nick Vamo botar xereco Xereco Gamer Deixa eu ver se ta possível Não é permitido Ah vai se fuder Vem quem que usou xereco gamer véi Xereco gay Não pode botar xereco gay Oh 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 WTF WTF Xereco gay Agora vai Caralho viado Não pode colocar xereco Oh game oh game Pera ai oh game Porra xereco não é nome próprio não véi Eu não to nem entendendo Xereco Agora vai Uma ou mais palavras em pó Eu vou inserir Pô nada a ver o game Nada a ver véi Como é que eu vou botar meu link agora véi Xereco gay É Agora vai Não ficou uma bosta esse gamer Foda-se Já foi Xereco gamer Agora eu sou xereco gamer e vamo embora Vamo salve aqui pra galera que ta aqui PC Salve pro PC Salve pro Teizinho Salve pro Rafa Salve pro Turuga Salve pro Passadinho Salve pro Nabuconosor Salve pro Mateus Salve pro Wenzel Salve pro BSS Salve pro Vinicius Salve pro Pegasus Salve pro Black Salve pro Ard Salve pro Anese Vamo aqui Gordão P90 Essas porra tudo que eu uso Ah os títulos Tem gente perguntando sobre os títulos Vai É o título mais padrão que tem Pera ai esses daqui Pronto Ta ligado eu não libertei esse daqui Porque Ó Deus eu ta foda Vamo embora maluco Vamo embora Tá Que o negócio vai ser sinistro Vai ser os Redenchuves Deixa eu ajeitar a cadeira Que já faz um tempinho Eu to percebido que ta com lag Mas vocês tão ligado com minha mãe Que grava com Death Story né Deixa só cair aqui na parada ai Já ta com lag Aquela parada Cortou Voltou Patiu Vamo embora Lisinho Só nos Redenchuves Ou não né Eu to robando os peitos maluco Eu já encontrei milinh piel e cai ali ó Já foi realmente daquele trouxa Ele vai vim aqui ó Eu entendo essa meta da galera Olha aqui ó Tá vendo ó 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 oh ó ó ó ó ó Redenchuver maluco ó Tá tende um cara um milinhente ali Nossa cadê esse caraówe ela Pode dar Ô louco Ô louco olika Tem Redenchuver amigo Tem Redenchuver você vai largar de ser trouxa Ô Meu Deus Ai, meu Deus Ai, costinha Opa, corre aqui, né, galera Opa, ó Meu Deus, o cara virou e me matou Vai se fuder, hein, véi Que apelação do caralho, véi Depois de passar um tempinho sem jogar, tá ligado? Joga a habilidade também, estranha dessa porra, maluco Acho que a sensibilidade deve estar errada Já passou a habilidade ali em cima, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Eita, cara, eita Ah, não, esquece, morri Que porra Ó, e vai vir me lenta aqui, 4x2, pelo menos eu tô top da sala, véi Como sempre Me ia ter que ficar em top da... WTF, nigga, WTF Ah, véi, que desgraça Um peito, véi, um peito, véi Pra você ver como tá assim nisso Opa, opa, ré de chuva Ah, véi, o cara se abaixou, véi Ô, ô, não vale se abaixar, não, véi Ô, véi, porra Eu já mandei sarra pra todo mundo, desgraça Ah, o cara não tá mais aqui, não, hein Eu vou encontrar um menino daqui, ó Ó, costeia, costeia, ranete Ô, opa, vai correr pra onde? Ô, louco Ô, louco, maluco Eu ia matar todo mundo, né Mas não deu Vou mudar de arma, gente Cadê? Pera aí Não faz um tempo que eu não jogo Uau, isso aqui, meu irmão Agora eu tenho algo Da última vez que eu tô tentando Vou dar pra algo que eu não consegui, véi Agora eu tenho ela Deixei ativada Porque eu sou malandrão Essa porra E foda-se Coloco, louco Coloco, louco Coloco, louco T-Head Shoe Ai, meu Deus Ai Só segura, aceita, vai Segue Hashtag mito Hashtag uma lenda Sempre volta a lenda Tá certo, ó lá Lá, do diabo Olha pro lado, meu irmão Lá, do lado Tinha Heddy Shoe Heddy Shoe Heddy Shoe Heddy Shoe Heddy Shoe Heddy Shoe Ai Nem vez eu falar o que foi, né, galera Nem vez eu Meu Deus, velho Meu Deus É muito bom esse garoto, velho Uuuuco Mas que bosta Que nem o cara falando Que tá aqui do meu lado Atrapalhando minha gravação Pau no cu Eita, porra Rumbou, tem algo Ai, Jesus Segura Segura que é Heddy Shoe Tome na aug, meu amor Se liga, ó Vou provar que eu sou miniante Na Eu tento ser miniante Deixa quieto Pelo menos um kill de aug E eu mudo Ai, tem um muriçoca na minha perna Meu Deus Jesus Essa muriçoca é da dengue Dengue que Você morde Que passa Que passa Cochubimba E que deixa Lé também E você fica viadão Já foi Já foi Um kill Que delícia de Heddy Shoe Venha Venha Gravando no pexo Nossa, você viu Recorre Meu Deus Eu tô muito controlador De recorre, velho Venha Nossa, vai se foder Vamos mudar de arma, galera Vamos mudar de arma Vamos botar a caçubimode O que é a caçubimode? A caçubimode, velho Eu já comentei a caçubimode Tá gravando, né? Eu pensei que não tava gravando E é sem graça What the fuck, né? Como é, galera? Isso foi o quê? Isso foi o quê? Foi o quê? Aham, aham Aham Que que foi? Aham Que que... Peraí Ah, droga Que bosta, hein, velho Ah, velho Vai tomar no colchão Muda de arma Tá mais parecendo Um rodízio de arma, meu irmão Cheitech É che... Oh, che... Ok, mestre Peraí Tem que ser no mínimo Um head and shove Dessa porra Cê tá ligado, né? Head of the enemy É comigo mesmo, mano Só aceita The best of fucking anal Do caparado Nossa Peraí, 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 galera Peraí, galera Peraí, peraí Porque os mitos às vezes erram Cê tá ligado, né? Às vezes rola essa dos mitos errados Mas é coisa rara É, peraí Deixa eu achar Me achei miliante Achei vagabundo Vagabundo localizado Nossa, eu não sei quem é mais noob Ou ele Oh, louco, tio Ah, véi Ah, véi Que droga, véi Que droga, véi Peraí, peraí Deixa comigo Deixa comigo Aqui, aqui O louco Ele se abatiu, véi Eu matei pelo menos A Moriçoca que tava Ah, véi Eu vou trocar de arma Salve pro Ramax O nome do cara é Grim Ah, não É meu O louco, tio A droga Ah, meu Deus Faca, meu irmão Faca Caralho Deixa eu mudar de arma Deixa eu mudar de arma MP9 MP9 Porque a porra é o caralho A4 Era uma MP normal Acabou sendo meio que quase uma bosta de um rodízio Ai, Jesus Não Nem vi onde tava Tá dando lag Eu tô vendo que tá dando lag É, desculpa Quanto é que dá uma frag 21 a 10 Ô, louco, cachorro Ô, louco, cachorro Muito skill, véi Muito skill Sai, sai, sai Desgraça Viadão, hein Viadão, hein Tio Viadão, hein Pelo menos eu tô top sal É o que necessita É o que todo youtuber é bom É empresa Pela sua Seu canal tem que tá Top sal, meu irmão Só aceita Tem que meter um head and shove Isso com essa porra aqui, véi Ô, ô Ô, louco Tá tomando Ah, véi Ô, véi O cara tá parado Ô, véi Eu vou ali buscar, viadão Vou ali buscar, hein Você é meu alvo What the fuck Olá, meu tio Morreu Head and shove Já tirou a costa E acha que vai escapar com vida E acha que vai escapar com vida E acha que vai escapar com vida O rei do head and shove Ô, louco Ô, louco Quem, 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 quem Que, quem, quem Que nada, meu irmão Acabou 23, barra 13, é isso aí Quase que eu erro Olhando pro negócio E é nóis, véi Vídeo, vocês tão ligado Como é que funciona o esquema Tô de volta nessa bagaça Que se for choquecar todo mundo Porque eu sou malandrão nessa porra E eu posso quicar quem quiser E quica você Quica, quica, quica Quique, quique, quique Foda-se É nóis Logo seu like Comenta essa porra aí Você que é inscrito Valeu Você que não é inscrito Se serve Eu me atrapalhei todo no final Mas é nóis Valeu Fique com Deus E até a próxima Ah, amanhã vai ter vídeo Tchau